Oi, pessoal! Eu sou a Helen Maretti, da Kiwi Multitécnicas. Hoje, nós vamos ensinar essa bolsa, que eu fiz com um novelo do fio de malha multitécnicas. Então, conforme você escolher a cor, é um novelo só. Os materiais que você vai precisar são um novelo do fio de malha. Eu trabalhei com agulha de 8 milímetros para o nosso fio. Se você tiver o ponto um pouco mais solto, eu sugiro agulha de 8 milímetros. Se você tiver o ponto muito apertado, utilize a de 9 milímetros. Para cada uma das bolsas com alça de mão, eu utilizei essa alça, que é a alça de couro sintético. Ou, se você quiser, você também pode fazer com a alça de corrente acrílica. E aí, você precisa dos mosquetões nas laterais. Eu coloquei o tassel também nessa que eu fiz com a alça. Então, fica de acordo como você preferir. Com ou sem tassel. Um botão imantado, para fechar a parte central da peça. E também, para pregar os botões, você vai precisar de linha de costura e agulha de costura também. Para fazer os arremates, pregar a alça, você precisa de uma agulha tapestry número 13, que é essa grossa de ponta redonda, que você também encontra com uma agulha de tapeçaria e uma tesoura. Todos esses materiais, vocês encontram no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dos materiais, como adquirir, vocês podem entrar em contato conosco através do ATS no 11 98600 2010. E não se esqueça de curtir esse vídeo e também compartilhar. A execução da peça, ela começa pelo fundo. Eu fiz duas carreiras apenas nessa parte de baixo. Então, aqui, eu já fiz com aquela parte onde nós dividimos para você fazer o corpo da bolsa. Eu vou começar a fazer aqui. Você vai trabalhar 16 correntinhas. Eu tenho muitas perguntas no ATS perguntando como que eu faço para aumentar a peça ou diminuir. O fundo é o que determina o tamanho da peça. Então, neste caso aqui, você vai trabalhar 16 correntinhas para o tamanho da peça que nós fizemos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, dezesseis correntinhas para esta primeira parte, que é o centro do fundo. Uma correntinha de subida. E agora, nesta próxima correntinha, você vai trabalhar dois pontos baixos na mesma correntinha, no mesmo ponto de base. Então, duas correntinhas. Agora, você vai trabalhar em todas as correntinhas somente o ponto baixo normal. Então, até o final da carreira, você trabalha o ponto baixo, até chegar nesta última deste lado. Cheguei no último ponto da correntinha. Agora, você vai trabalhar quatro pontos baixos nesta última correntinha, que é para formar a curvatura da extremidade da base. Então, eu faço um, dois, três... E o quarto ponto no mesmo ponto de base. Aquela ponta inicial que nós fizemos a primeira parte da correntinha, automaticamente, agora, você vai pegando junto quando você voltar a carreira. Então, eu trabalhei quatro pontos, fiz essa curvatura. Agora, eu introduzo a agulha e pego na laçada, deixando essa ponta no meio, justamente para ela ficar escondida. Então, em todos os pontos, agora, você vai fazer isso até que a ponta fique completamente escondida. Então, eu introduzo aqui, laço lá atrás. Quando eu puxo, a ponta vai começando a ficar escondida aqui. Agora, a mesma coisa, você vai trabalhar até chegar na extremidade deste outro lado. Cheguei no penúltimo ponto, trabalhei toda a extensão. Agora, no último ponto, você fez... Na primeira parte, nós trabalhamos dois pontos baixos aqui nesta primeira correntinha. Você vai trabalhar mais dois pontos para totalizar quatro da mesma maneira que existe na outra extremidade. Então, nós não trabalhamos quatro deste lado. Aqui, você vai fazer também quatro pontos baixos nesta última correntinha. Para fechar a carreira, você introduz a agulha aqui no primeiro ponto baixo, naquela correntinha de subida. Fecha com um ponto baixíssimo. Então, ficamos com quatro aqui e quatro deste lado. Sobe com uma correntinha para você virar a carreira. E agora, nesta primeira, você também vai trabalhar dois novamente. Então, um... Dois. Na próxima, também dois. Um... Dois. Dois e dois. Quando eu fizer toda a volta, novamente. Dois e dois. Eu vou chegar aqui e mostrar para vocês. Agora, nós trabalhamos toda a extensão da carreira até chegar aqui somente em ponto baixo. Então, eu venho normalmente aqui fazendo o ponto baixo. Até chegar no final. Fiz toda a extensão em ponto baixos. Agora, nós vamos trabalhar naqueles quatro pontos baixos que nós fizemos no mesmo ponto de base. Se você tiver dúvida, é só você pegar este finalzinho aqui e contar. Um, dois, três, quatro. São essas correntinhas aqui de cima que você deve contar. Em cada uma delas, você vai trabalhar dois pontos baixos. Então, um... Dois. Novamente, dois. Um... Dois. E mais uma vez, dois pontos. Você consegue, dessa forma, trabalhar a curvatura desta parte onde nós temos o fundo. E agora, volta trabalhando novamente todo em ponto baixo até chegar no finalzinho ali, onde eu vou fazer o outro lado. Agora que eu cheguei aqui na ponta, tem uma dica importante pra quem ainda é um pouco iniciante. Quando você termina a carreira, você precisa prestar atenção no seguinte. Nós temos um ponto aqui, que é o finalzinho, é aquele ponto baixíssimo onde nós fizemos o fechamento da carreira. Você não deve contar ele como ponto, somente como fechamento. Se você fizer dois pontos baixos aqui, você aumenta o tamanho da curvatura. Então, reparem que aqueles dois pontos finais que nós fizemos serão estes dois aqui, ó. Este e este. Este ponto aqui, este fechamento, você deve somente fechar novamente com ponto baixíssimo, sem utilizar ele como base. Então, você vai trabalhar dois aqui. Um. Dois. E novamente, dois neste último ponto, formando então a curvatura. E este que eu falei pra vocês, ele é o fechamento da carreira de baixo. Então, você não trabalha pra não aumentar o número de pontos. Então, venho aqui e faço o fechamento. Olha só como ele forma uma argolinha. Eu não devo trabalhar em cima desse ponto quando eu faço esse fechamento. Então, aqui nós temos a primeira parte da base da bolsa, que é justamente onde nós vamos fazer agora a carreira de subida. Esta carreira de subida, ela tem uma dica importante. Você vai deixar este lado, é o fundo da bolsa. Aqui é a parte onde você tem a parte interna do fundo da bolsa e aqui o lado externo do fundo da bolsa. Você vai ter uma carreira de subida, uma correntinha de subida. E agora, é a dica importante pra fazer essa parte do fundo. Você vai introduzir a agulha por trás. Olha só, eu não venho aqui pela frente, eu venho por trás. Eu, inclusive, mudo o jeito de pegar, introduzo do outro lado e puxo o fio aqui. Eu vou repetir pra que ninguém fique com dúvida. Depois de fazer a correntinha de subida, você vem por trás, passa pro outro lado do ponto e faz o ponto baixo. Então, aqui será onde você forma o vinco da bolsa. Eu até vou pegar aqui pra que vocês vejam. Olha, ele forma esta correntinha. Ele forma exatamente o vinco do corpo da bolsa pra que você consiga subir a parede. Então, este é o jeito de você pegar. Outra coisa, quando você faz esse vinco, em toda a extensão da peça, eu senti necessidade de deixar ele um pouquinho maior. Então, o que que eu fiz? Eu trabalhei um ponto e fiz uma correntinha aqui. Quando eu fizer toda a extensão, eu vou trabalhar mais uma correntinha pra que eu tenha um pouquinho mais de folga na hora de fazer esta parte do vinco. Então, eu introduzo por trás, puxo e faço ponto baixo. Agora, é automático até o final deste jeito. Você introduz por trás, passa pro próximo ponto, laça e traz pra dentro do ponto baixo. Então, de novo, ó, introduzo por trás, ponho pro outro lado. E assim, você vai começar a formar o vinco da parte da base da bolsa. Eu já trabalhei a extensão da lateral, estou chegando agora aqui na extremidade. É, eu não falei pra vocês lá no começo, mas neste vinco da bolsa, você não trabalha dois pontos baixos, como nós fizemos na parte de baixo. Porque ele, se tiver aumento, ele não vai formar o vinco. Então, você vem naturalmente trabalhando só o ponto baixo. Agora, vem aquela dica que eu dei no comecinho. Você precisa fazer, eu até vou fazer no próximo ponto. Desmancharam aqui. Você faz uma correntinha, que é pra soltar um pouquinho mais essa curvatura. Faço dois pontos baixos. E faço mais uma correntinha. Então, eu preciso de duas correntinhas em cada extremidade. Duas aqui e duas lá. Então, agora eu estou voltando, já fazendo a curva. Antes de fechar a carreira do outro lado, eu vou fazer mais uma correntinha, pra que eu tenha uma pequena folga, pra ele não ficar muito fechada a curva. Porque essa parte da base, se ela fecha demais, ela acaba ficando um pouquinho mais difícil de trabalhar o corpo da bolsa. Então, agora, eu já fiz aqui a primeira curvatura. Vou até o final, até chegar no fechamento da carreira. Cheguei no finalzinho da carreira, vou fazer aquele, aquela correntinha. Nós fizemos uma no começo, estou fazendo uma no final. Introduzo a agulha aqui. E agora, o último ponto, lembra que eu falei pra vocês que aqui abaixo nós não trabalharíamos naquele ponto baixíssimo. Aqui, eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo nesta parte, pra que o fechamento da carreira fique mais solto, não fique tão apertado. Então, eu fiz o ponto baixo e agora eu trabalho o ponto baixíssimo para o fechamento da carreira. Agora, eu vou mostrar como que ele fica a finalização desta primeira parte, desta primeira carreira onde nós fizemos aquele vínculo. Reparem que ela está fechando. Eu fiz duas correntinhas de cada lado pra que fique um pouco mais solto, mas mesmo assim ela fecha. Isso é normal, não fiquem preocupadas achando que a bolsa vai ficar com defeito. Quando você subir o corpo, subir as laterais, ela automaticamente corrige este fechamento. Agora, nós vamos começar a fazer a parte onde nós temos o início do ponto fantasia. Subir a correntinha, você introduz a agulha no primeiro ponto e somente laça, não fecha. Agora, eu tenho aquela primeira correntinha, então, eu não introduzo aqui, eu introduzo dentro da correntinha. E laço do jeito que eu fiz na primeira vez. Fecho as duas laçadas e trabalho uma correntinha de intervalo. Novamente, introduzo, laço, introduzo, laço. Fecho as duas laçadas e faço uma correntinha de intervalo. De novo, introduzo e laço, introduzo e laço. Fecho as duas laçadas e uma correntinha de intervalo. Então, será assim sucessivamente por toda a carreira, é só puxar a laçada e fechar o ponto. Não pode esquecer de fazer essa correntinha de intervalo. Então, introduz, suba a laçada pra que o ponto fique mais bonito. Se você não subir a laçada nos dois pontos, ela vai fechando e ela precisa formar este ponto. Por isso que é importante que você, na hora que puxar esta laçada, você deixe as duas na mesma altura. Então, você introduz e puxa, laça e, ó, eu ajusto as duas na mesma altura e daí fecho formando, então, o ponto. Agora, você vai fazer toda a carreira até chegar no primeiro ponto. Já trabalhei o último ponto aqui do ponto fantasia, eu até vou desmanchar pra que vocês vejam como é o fechamento. Então, eu vou fazer o último ponto. Aqui tem aquele pontinho de ponto baixíssimo de fechamento, eu vou trabalhar a correntinha e vou fazer o ponto baixíssimo de fechamento. Então, vai fechar a carreira normalmente como nós fechamos aqui embaixo, com ponto baixíssimo. Agora, você vai trabalhar apenas a carreira de ponto baixo que faz a divisão entre este ponto que nós usamos de laçadas. Será apenas uma carreira de ponto baixo. Então, você vem aqui no primeiro ponto, faz um ponto baixo normal, pegando somente no fio de trás da carreira de base. Então, é um ponto baixo simples, apenas pegando o fiozinho de trás. Então, será desta forma também por toda extensão, sem aumento, sem fazer dois pontos. Então, trabalha desta forma até chegar nesta junção. Agora, eu vou deixar esta peça aqui de lado, eu vou pegar um passo adiantado que eu fiz com outra cor. Então, é pra que fique mais fácil visualizar aquela primeira carreira que nós fizemos de laçadas e aqui a carreira de pontos baixos. Eu vou fazer o fechamento aqui. Então, eu trabalho, fiz o último ponto. Aqui é o ponto baixíssimo, então, falta um ponto baixo aqui e o ponto baixíssimo. Agora, eu vou ensinar pra vocês, caso alguém queira fazer a peça colorida, como eu estou fazendo aqui, com várias carreiras coloridas, tem uma dica bacana a respeito de como fazer isso. Você deve fazer o fechamento do último ponto, marcar aonde que está o fio aqui, exatamente. Esta argolinha aqui, ela já precisa ser da cor que você vai trabalhar. Então, eu tiro a agulha, eu marquei exatamente aonde eu vou cortar e corto um pouquinho mais pra dentro. Vou desmanchar mais um pedacinho. Aí, eu venho aqui, coloco o fio na mesa. Venho com a cor que eu vou trabalhar. Eu deixo sempre as duas pontinhas bem retinhas, pra que fique perfeita essa junção, essa parte que eu vou fazer. Eu até vou cortar um pouquinho mais. Eu deixo as duas bem perfeitinhas pra que a junção fique perfeita. Aí, com a cola pega mil, você vem aqui e põe um filete de cola fininho. Não precisa ser muito a cola, ela é rápida. A pergunta que sempre fazem, a pega mil, ela é resistente à água? Sim, ela é resistente à água, você pode lavar, não tem problema nenhum. Principalmente pra almofada, as tapetes que a gente lava com mais frequência, ela é resistente à água. Inclusive, tem gente que faz barra de calça, porque ela pode ser lavada, que ela não vai soltar. E ela é geladinha. Conforme você aperta, ela seca e você percebe que o geladinho some. É o momento onde ela já aderiu bem e não vai ter perigo de soltar. Então, depois que você fez a colagem, eu até vou arrumar aqui, ó, pra que os dois lados fiquem bem perfeitinhos. Fiz a colagem. Volto aqui pra peça. Faço o ponto baixo que eu tinha desmanchado. E agora, faço o ponto baixíssimo. Neste ponto baixíssimo, automaticamente, quando eu puxar aqui, eu já vou subir com o marrom. E aquela junção fica no meio do ponto, por isso que vai ficar mais perfeito. Agora, faço a correntinha de subida. E agora, nós vamos trabalhar a continuação do ponto que nós tínhamos feito aqui. Sempre serão duas carreiras iguais. Uma carreira só de laçadas e uma carreira de pontos baixos. Introduzo a agulha, laço. Introduzo a agulha, laço. Fecho as duas laçadas, uma carreira, uma correntinha. Laço a primeira, laço a segunda, fecho as duas laçadas e faço uma correntinha de intervalo. Assim sucessivamente por toda extensão. Então, essa é uma dica pra caso você queira fazer a peça... Ó, aqui, voltou a laçada. É uma dica caso você queira fazer uma peça colorida e pra que essa junção fique sempre perfeita. Você faz a colagem, a hora que você sobe a correntinha, ela já vai desaparecer. Agora, eu vou trabalhar toda extensão na carreira de laçadas, a próxima em pontos baixos. Eu vou mostrar a peça pronta aqui. Sempre vai ser igual. A primeira, eu fiz aqui aquela carreira de vinco, que eu chamo de vinco, é onde você sobe a parede. Aí, uma de laçada, ponto baixo. Laçada, ponto baixo. Laçada, ponto baixo. Laçada, ponto baixo. Laçada, até chegar na última carreira. A última carreira foi de laçadas. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras. Lembrando que eu não estou contando a carreira de vinco como da parte do corpo. Então, são treze carreiras do ponto fantasia. Quando você chegar aqui em cima, que será como se fosse a última carreira, eu vou pegar aqui pra mostrar. Eu fiz aqui só um pedaço. Então, como se eu já estivesse aqui em cima. Na última carreira de laçadas. A última carreira sempre será de laçadas. Então, eu vou fazer aqui o final, a junção. Esta última carreira, ela é muito mais simples. Você vai trabalhar apenas o ponto baixíssimo. Então, não faça aquela correntinha de subida. E automaticamente, você já vem direto aonde você está nessa última carreira. Fazendo uma carreira de ponto baixíssimo em todos os pontos dessa carreira final. Então, você introduz a agulha e puxa passando por dentro. Esse é o ponto baixíssimo, aonde vai formar uma espécie de correntinha por toda a extensão da carreira. E essa é um acabamento, uma finalização. Assim, a parte superior da bolsa, ela vai ficar mais grossa e fica mais bem acabada e mais bonita. Vou abrir a bolsa pra que vocês vejam. Então, ela fica desta forma, olha. Ela tem uma carreira de acabamento nesta parte superior. Aqui, eu já preguei o botão. O botão, vocês devem centralizar, logicamente, né? Onde você tem a parte superior da bolsa. Costurar com agulha de costura normal e fazer este fechamento. E agora, eu vou explicar como que eu costurei a alça. Para costurar a alça, você vai fazer com agulha de mão, essa agulha grossa, com ponta grossa número 13. Você costura nas duas laterais da bolsa, desta forma. Nesta parte aqui, lógico que eu não terminei a bolsa até o final. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, o tamanho da bolsa. De 18 centímetros por 24, isso perguntam bastante. Então, 18 e meio, quase 19, 24 de lateral. Então, você vai colocar a bolsa, a peça pronta, em cima da mesa, desta forma. Você vai fazer, virar exatamente a lateral. Lembra que eu falei no começo da aula? Que quando você termina a peça, aquele defeito onde ela vai emborcando diminui? Então, aqui, eu ainda estou com a metade do corpo. Quando eu terminar o final, ele aí volta, fica mais retinha essa parte superior. Então, é importante que vocês verifiquem isso também. Então, você vai colocar a alça, já nas duas, verificando as duas laterais. Eu coloquei com dois dedos, ele é automático, porque a alça é fixa. Ela tem direito e avesso, então, aqui é o avesso da costura e aqui é o direito. Um fio não muito largo. Marca aqui as duas, os dois locais onde você vai fazer. Então, primeiro você precisa fixar o fio aqui por dentro. Passando pelos pontinhos. Aqui, eu gosto já de deixar a ponta escondida pra facilitar na hora de fazer o arremate. Então, eu passo por dentro. A ponta precisa ser redonda pra que você não divida o tecido no meio. Então, por isso que é importante que essa agulha precisa ser grossa. Se você for comprar em algum local, você deve procurar com uma agulha de tapeçaria. Se você desejar, nós também temos a venda em nosso site. Então, já prendi o fio. Agora, eu volto aqui e meço novamente. O seguinte, aonde eu tenho que fazer a costura. Venho aqui de novo, já medi. Vou colocar a agulha dentro. Aqui, você não tem muita opção. Você precisa colocar no centro do ponto pra que não abra, lógico, a parte do ponto de baixo. Outra coisa, você vai costurar na divisão entre a carreira de ponto baixo e a carreira de laçadas, exatamente aqui. Então, é uma carreira somente de divisão. E aqui não tem segredo. Você vai passar o fio por dentro dessa argola, passar pra baixo. Eu faço várias vezes isso, pra que não tenha perigo de soltar. Então, eu venho aqui de novo. Vou ajeitando a alça e passando por dentro. Então, aqui é só isso. Você vai fazer a costura deixando ela presa deste lado. Vou passar mais uma vez aqui, ó. Eu passo pra fora do ponto, puxo e volto pra parte interna. E que fique bem escondida essa parte de metal. Então, conforme você vai passando o fio aqui por dentro, você vai procurando também esconder o metal. Pra que fique somente aparecendo a costura. E dessa forma também você consegue deixar ela bem presa. Então, eu tenho que procurar aqui o buraquinho do ponto, da divisão do ponto. Ó, aqui ele ficou na diagonal, então eu vou arrumar passando um fio por cima. E aperta bem isso aqui pra que ele fique escondidinho no meio deste ponto, tá vendo? Aqui ainda tem um pedaço que eu quero esconder. E volto pra dentro do ponto. Então, é isso. Você faz essa costura desta forma. Lógico que nas quatro pontas da alça de mão. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu fiz nas duas laterais. Aqui a mesma coisa, eu já costurei o botão imantado. Algumas pessoas me perguntam se há necessidade de forro. Não, porque aqui vocês estão vendo com a iluminação, ela, se você desejar por o forro, é possível. Caso contrário, não. Ela é bem, um ponto bem fechadinho, não tem necessidade de fazer forro. E ela fica uma peça muito leve, justamente por ser com o fio de malha multitécnicas. Então, esta é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, se vocês tiverem, vocês podem entrar em contato conosco através do WhatsApp. Para aquisição dos fios de malha multitécnicas, no nosso site, no www.multitecnicas.com.br Ou através do nosso WhatsApp, no 11 98600 2010. E até a próxima. E até a próxima.